É uma vitória emocionante, fico feliz de ter conseguido ser a figura representativa no pódium, na homenagem para o querido Amadeu, um cara que foi muito guerreiro, muito batalhador, e que a gente vê isso pela força das filhas, dando continuidade aqui a um trabalho, a um legado. Estou muito feliz, quero dedicar essa vitória toda a ele, a família, a dona Sibeli e todo mundo que de uma certa forma colaborou para que a Hot Car estivesse presente nessa corrida, o André Bragantini, o Andréas, que também deu uma força no ajuste do carro, provando que o esporte é competição, mas é também solidário quando precisa ser. A gente tem muito carinho pelo Amadeu, vai continuar tendo e a gente espera continuar fazendo nossas lições de casa aqui embaixo, dando muito orgulho a ele. Amadeu!